Olá, nós aqui. Então pessoal, fiquei um tempão aqui e eu consegui colocar todos os módulos dessa nave para mim. Então está tudo azulzinho agora. Então vai dar para a gente dar uma olhada por fora, como é que ela é, né? E eu já decidi o que eu vou fazer. A minha outra nave está ali em cima, ali, o M4D3, o MAD ali. E eu vou deixar essa daqui como uma ponte lá para a lua. Então antes de a gente dar uma olhada nela, eu vou fazer o seguinte, essa antena está piscando. Cadê? Está piscando. Aqui. Aí, piscando. Então eu vou deixar ela sempre funcionando. A primeira coisa que tem que fazer é achar um timer block que está escondido. Esse, eu acho que é esse timer block. Aqui que ele liga, desliga ela. Então eu vou tirar isso aqui daqui, remover. E agora vamos ver se ela ficou ligada, né? Não, esse aqui é o beacon. Isso aqui eu já vou desligar para economizar. E agora eu não lembro mais como é que é o nome da antena. É... Acho que é emergency alguma coisa, né? Deixa eu ver. Não, não é. Também não é. Então agora ferrou, porque eu não lembro mais como é que é o nome. Devia ter guardado, né? Para deixá-la ligada. Bom, paciência um pouquinho. Laser antena não precisa. Merge block. Bom, com certeza já devo ter passado por ela aqui umas duas ou três vezes. Vamos ver. Small reactor. Solar panel. Opa. Ah, essa aqui, ó. Não. Esse aqui é o que eu acabei de desligar. Ah, esse aqui. Thread detected. Então eu vou botar ele para 50 mil. E vou deixar on. Já está on. Já está on. Beleza. Já tinha ficado on. O que eu vou querer com isso? Vamos ver se eu vou conseguir ver lá a lua. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vamos ver por aqui se eu consigo ver. Não, não consigo ver. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então tem uma coisa errada. Espera aí. Ela está ligada. Beleza. Então de novo. Hum, muito estranho. Bom, eu vou descobrir o que é aqui, mas com certeza dá para ver lá na lua. Até porque está a uma distância e tudo pertence a mim, né? Então tá, eu vou dar uma paradinha no vídeo e já volto e depois falo o que aconteceu. Bom, nem acionei. Eu já sei, né? Foi uma presepada de novo, uma adubada. Enable Broadcasting. Se isso aqui não estiver ligado, ela não se conecta com as outras antenas. Então pronto, ligado. Aí, ó. Então com ela eu posso ver lá na lua. Então olha só, eu consigo ver um, por exemplo, lá na lua, uma das minhas centers lá. Vamos ver então. Tem control, não terminal. Então vamos ver se ele tem, nem lembro se tem câmera, né? Tem, ó. Então vamos ver. Olha só que legal. Essa é uma daqueles robozinhos que eu deixei lá na lua. Ó, já tem até ali em vermelhinho, ó. Já tem coisa lá na lua. Será que é? Não, acho que eu deveria estar vendo esses 13 quilômetros vermelhinho ali lá da minha... Da nave que eu estou agora. Mas vamos ver. Deixa ele dar uma voltinha. Vamos ver se ele vai dar uma voltinha. Está parando. Está parando. Para, filha. Agora gira. Isso. Maravilha. Está girando. Isso é lá na lua, ó. Eu estou a 50 quilômetros de distância, ó. Legal, né? Então vamos sair daqui. E ter... Aí, voltei lá. É mesmo, ó. Esse Commercial Freighter aí está a 13 quilômetros aqui. Espero que ele não venha aqui perto. Bom, então isso aqui, essa nave vai ficar parada. Eu vou desligar tudo que tem nela. Só vou deixar o principal ligado. E ela vai ser uma ponte da estação espacial que eu vou construir lá para a lua, lá. Porque eu acho que dá muito mais que 50 quilômetros até a Terra. E aí eu não conseguiria ver a lua. Se eu fizer essa ponte, eu consigo. Então, o que eu posso desligar aqui? Airlock, batteries... Isso aqui vai ficar tudo assembler. Já está desligada. Tem câmera, conector... Essas coisas tudo... Isso aqui eu reconstruí, depois eu vou mostrar lá atrás como é que ficou. Quer ver que eu não vou desligar nada? Isso aqui tem que deixar. Isso aqui está desligado. Isso aqui tem que deixar. É, vai acabar ficando tudo. Isso aqui eu vou deixar que se eu morrer eu posso voltar aqui. Os merge blocks também vão ficar. Tem merge block que conecta todos aqueles painéis solares. Então tem que cuidar, né? É, vai ficar tudo ligado mesmo. Tá bom. Então agora dá para a gente dar uma volta pela nave aí para conhecer ela. Essa parte eu já tinha mostrado, né? Essa parte aqui também eu já mostrei. Valeu que eu reconstruí, que eu não tinha reconstruído outra vez. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu só ver se tem... Eu acho que tem oxigênio. Não, não tem oxigênio. O problema é meu oxigênio agora. Vamos ver se aqui não tem. Esse aqui também não tem oxigênio. Eu tinha destruído ele e já botei de volta. Eu mostrei no outro vídeo como é que faz para entrar nessa nave. Eu não vou mais destruir nada até para a gente adiantar o vídeo, mas a gente entra por aqui, conforme eu falei. Eu botei de volta aqui o vidro. Eu quebrei esse vidro em ter por aqui. Quando tu entra por aqui não tem nada que te mate aqui dentro. Tu pode ir quebrando todas as portas aqui, que nem eu fiz. Até chegar lá naquela... Lá no... Onde tu senta para controlar a nave, né? Então, vamos lá fora ver como é que ela é. Que agora não tem mais nada me atirando. Por que que... Ah, acho que não tem oxigênio, né? Por isso que ela está assim. O que que vem com ela? Vem bastante coisa, ó. Inclusive, o que que é isso? O oxigênio, já vou pegar aqui. É só oxigênio, né? Tá bom, então. Olha só, vem bastante coisa com ela até. Olha aí. Algumas coisas eu que tirei, né? Porque eu tive que desmontar. Tem bastante para te construir os painéis solares lá fora. Eu vou deixar tudo nela. E agora vamos ver a parte externa como é que é. Bom, aqui eu posso abrir essas duas portinhas aqui, mas vamos sair por aqui, ó. Aqui já é fora dela. Aqui não tem mais ar. Se tivesse... Ah, ii. Se tivesse gelo na nave, eu poderia estar usando oxigênio até para lá dessa porta. Aqui, claro que não, né? Está tudo aberto. Então, vamos lá. As baterias. Inclusive, eu quero ver uma coisa nessas baterias. Tá, tá certo, ó. Input, tá... Tá bom. Então, a gente, a princípio, não vai ficar sem combustível nela. Aqui tem umas entradinhas, ó. Mas é... Só para... Por curiosidade. Porque nem o nome da nave já diz. Então, vamos lá. Vamos ver ela por fora. Aqui é o outro. E agora eu me perdi. Me perdi. Aqui, ó. Aqui é a saída dela. Então, quando a gente vai chegar nessa... Para pegar essa nave, tem que vir bem por aqui, assim, ó. E entrar aqui, assim, ó. Entrar aqui. Aí quebrar essa janela e aí está dentro. O que acontece? Eu postei no outro vídeo que quando tu entra ali, tem um... Sensor que ele desliga esses merge blocks. Isso aqui sai para o espaço. Eu remontei ele só para deixar ela inteirinha. E qual é que é o perigo? O perigo são essas... Interna turrets aqui, ó. Essas duas. Mas, então, tem que ir bem rapidinho e acertar certinho aqui, ó. Ou, claro, né. Daí vem aqui por cima e tal. Mas aí tem que cuidar. Deixa eu tirar isso aqui. Tem que cuidar porque tem uma outra... Torre aqui. Que legal que é essa nave. Tem mais uma torre embaixo ali que eu já vou mostrar. Ó, aqui está a outra torre, ó. E se eu não me engano, tu consegue entrar pela frente também. Mas é um pouquinho mais difícil, eu acho, por causa das turrets ali, né. Entrar por aqui, ó. Já dá direto lá. É bem feitinha essa nave, é bem interessante. Olha aqui a guttly outra, ó. Estou entrando pela frente. Em cima aqui ela tem a... Essa... Antena que é o que está... Vai, não tem nada comigo aqui, porque senão... Olha só, eu não tinha visto isso aqui. Legal. É, não tem mais metal. Então é isso aí. Ela vai ficar aqui estática e ela vai me ajudar com... Essa... Ponte lá para a lua. Onde é que está a minha outra nave? Lá. Então essa minha Starship aqui... Eu acho também que eu descobri uma presepada que eu fiz nela, por isso que eu não consegui olhar para fora. Se alguém já não botou no comentário, eu vou falar agora. Vamos chegar nela ali. Então, eu ia fazer essa estação lunar aqui. Estação lunar. Essa estação espacial aqui, ó. Que nem eu falei no outro vídeo, ela fica um pouquinho mais bonitinha porque ela tem um monte de painel solar aqui, ó. Que é daquele rotor ali para cá. E a mesma coisa do outro lado. Só que aqui não aparece porque o rotor ele quebra isso, né. É como se fosse outro grid. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer aqui... E entrar na nave. Pegar um pouco de oxigênio. Tá. Aqui está tudo funcionando bem. Agora, essa aqui é que é a presepada. Por isso que eu acho que eu sento aqui e eu não consigo ver de fora. Porque eu estou com uma estação... Aquelas cadeiras de estação. Como é que eu não sei por que ele... Control Station. E eu acho que eu tenho que botar aqui é outra coisa. Então, tirar isso. Essas coisas todas. Cadê agora? Tem que botar esse Flight City aqui, ó. Se eu não estou enganado. Pegar a cor. Eu estou com oxigênio, então eu vou tirar o capacete. E eu vou fazer o seguinte. É. De novo. Crashou o jogo. Então, eu estava lá na nave. Voltei aqui. Fiz o seguinte. Já dei uma... Uma limada aqui. Para a gente, pelo menos, voltar onde a gente estava antes, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Aí. Então, voltando onde a gente estava antes, né? Vou botar aqui. Agora sim. Aí. Agora vai funcionar. Então, eu vou ver se agora funciona o negócio. Aí, ó. Consigo ver de fora. Consigo ver de dentro. E o legal é que eu consigo olhar, ver o horizonte, ver a velocidade. Ver todas as coisas. O que eu tenho que fazer aqui agora para o horizonte funcionar. Desculpa. É fazer o seguinte, ó. Flight. Vamos ver. Esse aqui, nós temos que colocar. Forward. Lembra? Eu fiz nos outros. Olha lá. Já começou a funcionar o horizonte artificial. Eu fiz num dos outros capítulos aí. Como é que faz para configurar o horizonte artificial. Então, já começou a se mexer ali, ó. Então, ó. Vou para um lado. Vou para o outro. Aqui, como não tem gravidade, ele é um pouquinho diferente. Mas, funciona. Então, tá. Tá aí a minha presepada, então. Bom. Então, agora, feito isso. Ó. Já começou a dar pau aqui. Bom. Feito isso. Ah, sim. Eu preciso fazer mais uma coisa aqui. Eu preciso colocar no G as coisas que estavam aqui. Nesse. Naquela barra ali no Hotbar. Então, se eu não me engano, a primeira coisa. Era. Não. Era em um thrusters. É aqui, ó. On-off. Tinha os íons. E um thrusters também. On-off. Depois, eu tinha os land gears. Reverse. E depois, eu tinha. Aliás, os pistões, né. E depois, os land gears. Switch lock. Então, vamos ver se é isso agora. Vamos lá pra fora. E se eu apertar o 2, ele deveria ligar o... Aí. Isso aí, ó. Legal. Se eu botar o 3, ele tem que desligar. Isso aí. Beleza. Todos ligados? Todos ligados. Então, tá. Vai funcionar com o resto também. Agora, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou desligar esse projetor aí. É esse aqui. Off. Pra sumir aquele negócio de cima. Agora, vamos ver uma coisinha aqui. Onde é que tá? Ali, ali. Eu quero pousar mais ou menos lá. Onde tem... É, mas eu queria sol, na verdade. Porque na Terra, nós vamos ter que pousar em algum lugar que tenha sol. Porque lá, só vou trabalhar com um painel solar, né? Já que... Parece que é difícil encontrar urânio lá. Acho que vai ser mais ou menos por ali. Naquele laguinho ali. Acho que ali dá pra pousar. Bom, agora dá pra ver de dentro, né? Ali, ó. Cadê a Lua? Tá ali. Então, tá. Então, vamos pra lá. Eu vou fazer o seguinte. Quando chegar... Começar a ter gravidade... Onde é que tá aquele pirata? Não tá por aí. Quando começar a ter gravidade, eu vou parar. Vou voltar um pouquinho. E aí, vou construir o Welder novo. E fazer ali a... A estação espacial. Um R pegando velocidade. Vamos ver de dentro, então, como é que... Mas ele tá saindo um pouquinho do curso. Aí, ó. 100. Então, vou... Tamper desligado. Aí, olha só. Speed ali, dá pra ver legal. Se eu quiser parar... Na direita, ali em verdinho, ó. Se eu quiser parar, são 4 minutos pra parar. E a distância são 12 quilômetros pra parar. Sério que é tudo isso? Sei lá. Então, vamos ver quanto que a gente tá. Tá 6. Eu imagino que vai dar mais ou menos uns... 30, 25 a 30 quilômetros do Thread Detected ali, ó. Que era a nave que a gente tava até agora. Eu vou fazer o seguinte, pra não ficar chato o vídeo. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou parar o vídeo. E quando começar a aparecer a gravidade, eu volto a... A filmar. A gravar. Falou. Aí, pessoal. Estamos diminuindo. Já tem gravidade aqui. E eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu faço isso mesmo. Tá diminuindo? Tá. Tá diminuindo bem. Eu vou ter que voltar um pouquinho. Pra não pegar a gravidade, né? Aí, 12, 11, 10. Vamos ver se a gente consegue voltar. Voltando. Vou até assumir a gravidade. Tá 0,6. 0,5. E a gente tá aqui, distância 25, ó. Mais ou menos, como eu falei, 25 quilômetros lá daquela... Nossa ponte lá. Que é a nave que eu peguei dos piratas. Vamos dar uma ajudinha aqui, peraí. Ah, não. Deu. Já saiu a gravidade. Então, eu vou sair um pouquinho mais. Quando der uns 22 ali, daí eu faço. Aí tá legal. Bom, aqui, então, nós vamos parar. Pra fazer a nossa estação espacial aqui, ó. Nossa, que demora pra parar. Isso que tem quatro pra trás, né? Quatro thrusters. Aí, pronto. Então, nós vamos ficar aqui por enquanto. Então, eu vou ligar o projetor 1. É esse aqui mesmo. E aí, eu vou pegar a seguinte blueprint. Que é daquela welder, né? Agora, nem lembro mais qual é que é essa aqui, ó. Vamos ver se ele já vai projetar lá. Não vai projetar porque... Ah, porque ele tá sem... Oxigênio tá sem urânio. Então, vamos lá arrumar isso. Ó, tudo funcionando, legal. Só essa porcaria aqui que não tá. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um reboot lá naquele... M-Master lá. Aí. Booting. Opa, blá, blá. Quando a gente voltar vai tá pronto. Pegar um oxigênio aqui. E vamos lá fora. Vou pegar um urâniozinho aqui. Vou pegar um 5 só. E aí? Não? Por que não? Ah, agora sim. Então, essa aqui é a nave que eu tava, né? Que eu já produzi. Ela tá lá guardadinha, lá no hangar. E agora, qual é que é mesmo? Essa aqui. É isso aqui que eu vou fazer. Aí eu vou vir com a outra nave e encaixar aqui. Então, vamos pegar aqui um pouquinho de ferro. É... Plate já aparece. Aí. Então, vamos lá. É legal que como eu tirei ferro, como tá com o tin funcionando, já começou a fazer... Opa! Já começou a fazer mais steel plate lá dentro. Vamos ver onde é que é que é bom encostar isso aqui. Sei lá. Não encostou, né? Então, pessoal, eu vou ficar aqui fazendo isso aqui. E quando eu terminar eu volto. Porque se vocês ficarem olhando aí, eu construí essa porcaria aqui. Vai demorar tempo. Daqui a pouco eu tô de volta. Falou. Voltando. Tá aí, ó. É, isso é... Essa tractana que eu fiz. Não ficou das melhores, mas... Pelo menos vai ocupar pouco espaço. Opa! O que nós temos ali? Mining Carrier. Espero que não venha pra cá. Bom. O que eu preciso fazer agora? Trazer a navezinha pra cá. E conectar aqui, ó. Deixa eu só... Uma coisa que tem que ver antes. É... É ver se aquele Merge Block ele tá ligado. Senão nunca vai colar. Ah, nem é drill aqui, né? Botei errado. Merge Block. Isso aqui é Welder. É que eu fiz com base naquela drill que eu tinha desenhado. Por isso que ficou dessa forma. E ele tá ligado. É isso aí. Maravilha. Opa! Ótimo. Ótimo. Vou pegar um pouquinho mais de oxigênio aqui. Feito. Agora eu quero ir lá no meu... Vou ver se eu consigo ir por aqui. Aí. Feito. Tô no hangar. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Despressurizar. Tá. Não, não precisa ainda despressurizar, não. Bom, agora foi. O que que eu vou fazer? Eu vou botar um Land Gear pra eu largar essa drill aqui e ir lá buscar o outro. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Pegar a cor. Eu acho que eu acho que eu poderia muito bem botar aqui. 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 Será que é bom? Vou ficar aqui. Acho que eu não tenho tudo, né? O que que falta? Steel Plate. O louco. Será que pegou? O louco. O louco. Não gostei desse barulho. Deixa eu dar o estouro aqui, ele. Será que pegou alguma coisa na nave? Não, não parece. Então, vamos lá. Vamos botar esse negócio uma vez aqui. Não ficou bom aqui, né? É, ficou melhor. Ok. 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 o plete large tubo cadê então 20 aqui nem lembro mais quanto que é a construction componente uns 300 deve ter motor também o que vai faltar nada beleza botar de volta e eu quero nomear esse aí vou botar aqui não o land gear não é esse aqui deve ser esse aqui ó vamos ver é esse mesmo então vamos botar a land gear a maria e ele tem que tá com auto lock ok e vamos fazer o seguinte se tudo é certo bom então vamos a ligar as baterias ligar os trunsters e eu devia já ter colocado aqui para desconectar não coloquei né então agora vamos sofrer um pouquinho aqui ó o conector back tem que ser esse aqui um lock e aí e bem então agora o negócio foi o seguinte ó o ui o leg Não sei se consigo colocar mais aqui assim Aí pegou, beleza Então eu estou preso ali agora Eu vou fazer o seguinte Cadê o MergeBlock Nossa É o Main, que é esse aqui Eu vou dar Off nele E vou deixar a da Drill ligada Pronto, desconectei Desconectei Acho que sim Aí, desconectei Aí, Tractana Então vamos lá buscar o outro agora Se tudo der certo Aí a gente pega o outro lá Se não explodir essa coisa Agora eu vou fazer uma coisinha aqui Primeira coisa é o MergeBlock Vou deixar ele ligado Vou sair daqui E vou tentar fazer isso aí Como o Drone nele Será que eu devia desligar aqui? Eu acho que sim Small Grid Take Control Vamos ver o que dá aqui Aí Pronto, feito Ah, saí já Beleza Então agora eu vou desconectar aqui Vamos ver agora Vai sumir a porcaria Vou até salvar Aí, não deu nada Beleza Pronto Tá aí, ó Que legal Então quando você tem problema de espaço O bom é que a gente pode ter duas naves em uma só É só fazer uma coisa aqui Agora, conector de novo Conector Que esse aqui não é drill mais Como eu fiz com base na drill O Welder Esse aqui nós vamos conectar Lock Aí Tamo em casa Então tá Vamos levar ele ali pra garagem E eu acho que eu vou parar esse episódio por aqui Que tá já Bem grandinho Todo cuidado do mundo Esse aqui ele também tá com o M Master Tudo certinho Mas eu ainda tenho que configurar Acho que assim eu consigo de trás É melhor Só guardar ele na garagem Vamos ver se dá algum acidente Eu não sei nem se eu botei a câmera atrás Tem câmera atrás Mas eu não sei se Será que é esse 6 aqui? Ah, é o 6 Não Não é mesmo O que é esse 6? Vou ter que descobrir Estranho Bom Vamos lá Não, não É a câmera dali mesmo Só que eu tava vendo Virado Será que eu botei virado a câmera? Sei lá O que aconteceu aqui Parece que ele tá pegando embaixo também Muito estranho Tá pegando entre os dois pisos Olha Enfim Eu vou evitar acidente Ver se ele soa um pouquinho Aí Connector Back Lock Feito Então Engraçado É que sumiu O 3 Nem lembro mais o que é o 3 ali Mas Enfim O 4 Ah sim Eram as luzes Aqui tem outras luzes Nesse outro conjunto de welder Então Agora vamos fazer o seguinte 5 E 4 Feito Missão cumprida E aí a gente tem ali Negócio que a princípio vai ficar preso Se a gente viajar Espero que sim E um outro negócio aqui Que também vai ficar preso Se a gente viajar Então vamos só fechar aqui Eu fiz ele meio correndo Eu tenho que melhorar ele um pouquinho Mas pelo menos Nossa Explodiu meu vidro Mas pelo menos dá pra Construir com ele E vamos botar a área de novo aqui E é isso aí É isso aí pessoal Falou